Música Fala Gatos Fladores, beleza? Leonardo Romário Hoje pra fazer um treino com a equipe semi-profissional Tem coisas que eu não posso dizer, mas eu sei que muitos de vocês devem se perguntar Por que eu digo que eu vou jogar semi-profissional, mas que eu nunca estou aqui É porque eu falei pra eles, eles já me conhecem, né? Eu já falei pra vocês, eles me conhecem já Já joguei com eles, algumas temporadas Então, os horários que eles estão treinando agora no verão, fazendo testes e peneiras, aquela coisa toda Calha justamente nos dias e nos horários dos campeonatos que eu já tenho Então não dá pra ficar vindo pros treinos, então eu expliquei isso pra ele, pro treinador Olha, acontece isso e aquilo Tem um jogo no dia do treino, então eu não vou poder vir Ele foi me perdoando, foi deixando que eu participasse Hoje, como não tem jogo com o Red Stars, vocês conhecem lá, né? Com o Carime, aquela coisa toda, aquele time bom Estamos em primeiro lugar, inclusive Não tem jogo hoje, eu vim pro treino O treino a gente começa às 10h30, são 10 minutos pras 10h E vamos treinar até meia-noite E esperando fazer um bom treino também, né? E com o passar do tempo, com o passar dos dias, das semanas, eu vou deixando vocês aí a parte De o que vai acontecer com o semiprofissional E quem quiser saber quem é o semiprofissional, é só dar uma olhada no Instagram deles Que é o FC Lano Diário Eu vou deixar aqui escrito aqui embaixo, é só procurar lá no Instagram Pode seguir também, né? A equipe de terceira divisão do Quebec Então é isso, vamos preparar pra treinar Bora começar com o professor Greg A equipe de terceira divisão do Quebec O Greg é bom Sabia que não era pra ter vindo Teste físico, agora eu tô ferrado Tem que passar ali entre as câmeras, os sensores de velocidade Pra ver quanto tempo a gente demora pra fazer 10 ou 15 metros, não sei Rápido Fui bem? Vou fazer de novo Vocês viram como eu fui rápido? 50 metros Lasquei-me Na segunda eu vou mais rápido Correr de novo? Correr de novo? A rapadura é doce, mas não é mole não. Somos cinco goleiros hoje. Eu, o Zack, o Jordan, que você já conhece. O Mark, que você já conhece, e o Greg, que você já conhece também. Vamos lá, para o outro lado. Estou com vontade de mijar. Finalmente, não há muito tempo para jogar sete contra sete, então a gente vai fazer onze contra onze. São onze e vinte e duas, o treino termina meia-noite. Então a gente ainda tem tempo para caramba para jogar. Pelo menos o campo é reduzido, dá para tocar um pouco mais na bola. O negócio é só que realmente estou com vontade de fazer xixi. E agora já não dei tempo para ir lá no banheiro. Vamos jogar apertado. Antes que a galera pergunte, esse campo aqui, essa trave aqui, é tamanho oficial. De sete e trinta e dois por dois e quarenta e quatro, tamanho oficial onze contra onze. Muita gente que pergunta, me vê jogando sete contra sete, e pensa que a trave é muito grande, ou a trave é muito pequena. Essa aqui é a trave oficial. Jogodão News. Jogodão News. O que é isso? O que é isso? É pessoal, o treino acabou aqui, deixa eu só levar aqui a trave para o depósito. Isso foi um pouco do treino de hoje com o semiprofissional, mas acho que ainda estão em formação. Eles não deram os uniformes ainda para a galera, então vai ter alguns que vão ser cortados, mas a cada treino eles diminuem. Espero que vocês tenham se divertido também, foi engraçado, alguns lances. E não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Ler a descrição também, pegar na descrição o link para comprar Luvas da Rocha se você quiser. Se você quiser não, você vai comprar. E não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal.